Os aeroportos, para além de possuírem um grande valor estratégico, são infraestruturas críticas que concentram um elevado número de riscos. A conferência do dia 8 de fevereiro põe em disposição a orgânica aeroportuária no que diz respeito à organização da resposta a emergências. Pedro Aguiar, Supervisor do Serviço de Salvamento e Luta contra Incêndios do Aeroporto do Porto, explica de que maneira é que a regulamentação aplicável aos aeroportos é um constante desafio. Então, porque é tão abrangente, em número ela é tão grande e nós precisamos em todo aplicá-la. Por esse princípio nós temos que cumprir, nós somos certificados, nós temos que estar sempre a par da regulamentação. Há sempre atualizações, coisas novas que vão sendo analisadas e encontradas e vai sendo regulamentação nova, então nós precisamos estar sempre a par disso. A Aguiar apresenta também o último exercício de emergência de escala total que decorreu no aeroporto do Porto, perante condições atmosféricas adversas. A aeronave saiu da pista 35 e foi cair no campo de treino. Houve figurantes e até se ativou as áreas de apoio. Tchau. 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 Tchau, tchau.